E olha, entre os dias 10 e 11 de novembro vai acontecer na cidade de Pio IX o Festival do Caju, um evento que promete potencializar o comércio na região e movimentar a agricultura local. A ideia surgiu da união de esforços dos sindicatos dos trabalhadores, dos sindicatos dos produtores e também em parceria com o Instituto Federal do Piauí, já que o caju naquela região é uma importante atividade agrícola, por isso o objetivo de realizar o evento. E o diretor de regulação de recursos hídricos da SEMAR, Fanuel Adalto, que é também um dos organizadores da feira, falou aqui para o nosso painel agro sobre o engajamento dos produtores e a importância deste evento. Primeiro destacar a importância desse evento, o primeiro Festival do Caju de Pio IX. Rio IX hoje representa 49% da produção de castanha e do caju no estado do Piauí, um número realmente muito impactante. Nós temos hoje a maior produção da castanha e do caju, cerca de 6 mil toneladas. Nós temos hoje 24.750 hectares de área cultivada de caju em Rio IX. E isso tudo parte da força de trabalho dos produtores e dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então esse evento chega para somar forças, é o governo do estado de mãos dadas com os produtores rurais, valorizando a cultura do caju, esse produto tão importante, e que lança esses frutos exatamente num período de estiagem, num período de seca, e ali valorizando essa região do SEMAR na produção agrícola. Nós teremos oficinas, palestras, cursos, para que a gente possa agregar valor a essa produção, para que não seja somente a matéria-prima sendo produzida, que a gente consiga agregar valor. De que forma? Patenteando, registrando marcas para inseri-las no comércio local, beneficiando esses produtos, chamando a iniciativa privada também para participar junto com a gente desse processo de valorização da cultura do caju. E sem sombra de dúvidas, é um grande evento que vai valorizar muito a cultura do caju, e valorizar especialmente os trabalhos dos produtores e das trabalhadoras. No longo dos últimos dias, diversos cursos profissionalizantes já vêm acontecendo, envolvendo artesanato, desenvolvimento de produtos, também a base de caju, do tradicional ao gourmet, e também a expectativa muito alta, para que a gente possa apresentar as melhores práticas, para que eles possam aprender cada vez mais como manusear e como trabalhar novos produtos, inovando na cultura do caju.